Então rapaziada, hoje é domingão né, tá um sol, nós é acostumado almoçar, esperar e já manda grau Hoje é domingo, não tem como a gente mandar grau, porque não tem mais o Hydra rapaziada O Hydra foi total, agora só na rua, só por isso que eu mando, mas não tomou nem aí É rapaziada, essa porra mesmo né mano, como vocês podem ver aí o Hydra já era né velho E daí ó, cara, olha isso mano, olha esse grau mano, chavoso, você tá louco mano, os caras dominam demais Precisam profissionalizar isso aí mano, transformar o grau como esporte, tá ligado rapaziada Pra que não aconteça essas paradas aí, tá ligado, pra gente poder ter um lugar, um lazer aí de boa Pra gente curtir, de boa e tal, sem problema com a PM Mano, tá passando um carro do sonho aqui que eu vou filmar pra vocês, pera aí E aí beleza, chama mano o pão caseiro Aí rapaziada, vamos ajudar a fortalecer o irmão aí ó Ah é o sonho? É o sonho, pão caseiro é tudo Danilo Você tá doido? Rapaziada, vocês viram aí que passou o pão caseiro mano Mano, tem um chevette aqui rapaziada, vocês não tão ligado mano O bagulho é sinistro mano, cê é louco, que eu vou filmar pra vocês Aí rapaziada, fala mesmo Danilo Nessa roda aqui de trás Cê tá louco velho, olha isso mano Isso aqui dá pra fazer trilha mano, o bagulho, é o tamanho dos cravos do pneu mano E o chevetinho tá daquele naipe hein rapaziada Então ao fim, eu acho que tô pensando em comprar um chevette mano, cê tá doido, olha isso O chevette é bom pra arrancada né É pô, é tração traseira né mano, puxa pra caralho, tá ligado Mano, acho que eu vou dar um grau naquela 300, segura aí Vai batizar a moto no grau Vai batizar Eita amigo Sai né Diz que vai mandar um grau Será que manja Acho que manja né filho Eita doido Manja o manja Manja o manja Já batizou já Já batizou ela do grau Filma rapaziada aí, ficou brava ó Ficou brava comigo e a moto mano Rapaziada agora o Danilo disse que vai dar um grauzinho mano Vamos ver se ele vai desenrolar mano, o bagulho o cara é monstro né, tudo ligado né rapaziada O que que você... O que que você... O que que você é louco cachorro, o que que você tá tentando fazer mano? Aí ó mano, não tem lugar pra dar grau né mano, tem que dar grau na rua mesmo né Você é louco E o que que é isso aí, uma XRE? É Ó meu caralho, chegou mais um aqui ó Tá porra Só de quebrão de chaveira É uma XRE com motor mexido Dois cavalos de potência Pedro disse que vai buscar a nave dele, vamos ver, vamos ver Olha lá o Danilão, o Danilão chegando no grau Daquele laip Meu caralho cachorro Ó Fechou a bolinha e já era A game chegou mano Chegou pra chavear agora As cleitinhas lavadinhas Por isso que eu ia perguntar agora cara Falei pô, lavou a bike É, até que enfim né, lavou a bike né Pedro O que que você me diz disso? Um pouco É, tem que pegar as manhãs, tá meio fraquinho hein Acho que o Danilo te apavorou aqui no grau hein Vai E pimenta mano E ela na rua me entrou lá, me deram pimenta na boca Mais ou menos né É, eu acho que até o sobrinho do Danilo O Danilo tá melhor que você Danilo Aí cachorro Puxa no grau e Ihhh, tá empolgado Vai Chama Ih, tá fraco Vai lá Danilo, mostra pra ele Liga a moto né É Peraí, peraí rapaziada Vamos dar um play aqui Peraí Estragou aqui Ah, estragou, é no pezinho Não, passa no cortão de giro então Passa no cortão Vai Vai Pedro, última Vai 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 Nossa, eu de lado Olha lá Olha lá, no cortão de giro hein Hi, hi Hi Neh, nehe, nehe Chama Caralho, não desliga Não desliga, não desliga Desliga a chave e tira o tanque Olha aí, cachorreira Tira a chave e desliga o tanque Chama Aí, chegou a plateia agora Pra assistir o vídeo É, lingona Vai, Pedro, vai, Danilo Deixava Desliga, desliga, desliga Abastece no grau agora Fala alguma coisa, filha Chama, Pedro, chama Vamos ver Ih, tá fraco, hein Não é mais grauzeiro Vai, vai, desliga, desliga Desliga no grau e abastece Abastece, abastece, abastece Aí, cachorro Abastecida Chamou mesmo, hein Cê tá doido, cachorro Ó, fez a curvinha em tudo, cachorro Cê é louco Chama, Pedro Vai, Pedro Isso aí, mano Danilo, veio chamando, hein, rapaziada Aquele naipão, hein Rapaziada, esquece de deixar o like Compartilhar pra aquele teu amigo Que gosta desse tipo de grau Falou e até o próximo vídeo É isso mesmo, rapaziada Aí, ó, cês viram aí, né Se vocês gostaram do vídeo E curtiram, mano Deixa o likezinho aí pra nós Não custa nada, né, mano Pra fortalecer o canal no crescimento E se inscrever também Mano, e não se esquece de se inscrever no canal do Danilo também Pode crer? Danilo do Grau É só procurar lá E Pedro H Gamers Lá vai, Pedro Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama Ah, cachorro É isso aí, rapaziada Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Música